A Camila, a ex do Buda ao vivo, ele foi preparado pra isso? Ele sabia desse tipo de coisa? Esse cara a cara tinha que ter sido uma coisa da mais absoluta privacidade. Seria a primeira vez que eles estariam se vendo pessoalmente pra discutir essa situação que se tornou uma novela pro Brasil inteiro. Era um momento só dos dois. Como é que isso foi acontecer dentro do Mais Você? Como é que ela entrou ao vivo e deixou o Buda petrificado? Ele não abriu a boca, ele não cumprimentou, ele não aproveitou a ocasião pra fazer um pedido de desculpas, ele não quis conversar com ela, ele não quis nada. Se ele pudesse sair dali voando e nunca mais voltar, ele teria feito isso. Parece que ele foi pego de surpresa. E entra em cena uma Camila ao vivo que diz, entre outras coisas pra ele, que esperava mais hombridade da parte dele, porque ela deixou uma mensagem durante a madrugada pra ele e ele nem tinha respondido. A Camila que vocês veem aí, e olha gente, me detonem, mas isso é orientação de advogado. Ela andou por aí fazendo mil fotos, modelão, brincos, cabelos bonitos, maquiagem. Ontem quando ela postou aquela musiquinha, faz a mala e vaza, vai dormir em qualquer lugar do mundo, menos na minha casa, ela tava com o vestido verde de cetim. Ela tava toda maquiada, decotada, toda sensual. Pra entrar aí, aí aquela Camila que a gente viu lá no começo quando a bomba estourou, né? Aí realmente ela tava desse jeito porque foi um baque danado, toda a safadeza dele com a pitel lá dentro. Não adianta vir falar, eu respeitei todos os limites, eu não ultrapassei o limite, isso, aquilo. Olha, meu filho, essa questão de ter sido físico ou não, ter transado, ter tido edredom ou não, não alivia a exposição a qual ela foi submetida por esse comportamento dele que realmente nada justificava. Ele sabia muito bem que ele tinha uma mulher casada há 15 anos aqui fora e que ela não veria isso de uma maneira natural, não. Como ele não veria de jeito nenhum. Se fosse a Camila lá dentro, de repente, né, tendo todas essas atitudes com MC BIM, só pra citar um exemplo, não seria nada disso. Mas aí ela entra, acredito eu, devidamente orientada pelos advogados, e aí ela entra a vítima da história, muito além da proporção de tudo isso. Aí ela entra dizendo que ela perdeu 30 quilos, né, em pouquíssimos meses, que ela foi parar diversas vezes no hospital, ela começa a embargar a voz e falar pra ele que ela tentou de tudo, até que ela vai pra questão aí da hombridade, ou seja, ao vivo, pra todo o Brasil, ela vem e questiona ele de uma maneira muito, né, muito incisiva, e ele sequer consegue abrir a boca. Por quê? Porque eu acho que realmente pra ele também isso deve ter sido uma surpresa. E se foi assim que as coisas aconteceram, não tô condenando a Camila, a gente sempre foi do lado dela dessa história, desde o começo. Ela teve todos os motivos pra fazer o que ela fez, e ela deu uma belíssima volta por cima. Agora, no final, que ela começou a exagerar um pouco, passadas medidas, tava folgadona demais nessa história, tava meio esquisito já, e o público já tinha captado e já tinha começado a dar toques pra ela. Menos, Camila, menos. Influencer sim, e essa coisa de super exposição, exibição, não. Vamos fazer direito, as mulheres querem ouvir a Camila. Que mulher não passa por uma situação dessa muitas vezes na vida, né? Então, ela tem um público já estabelecido, ela tem 3 milhões, pouco mais, de seguidores aí. Ela pode fazer um trabalho que não necessite desse lado que ela começou a esculhambar um pouquinho. Não é isso. Se tivesse que escolher, claro que somos Tim, Camila. Mas que hoje, a coisa como foi feita, de jeito nenhum poderia ter sido feita, gente. Se o programa ligou pra ela e falou, vamos entrar, vem falar com a gente, não sei o que, a produção tá fazendo o papel dela nessa história, a Camila deveria ter dito não. Bom, agora é hora de conversar com ele, né? No particular, cobrar dele, ou os advogados entrarem em questão, se ela não quisesse falar com ele, mas ela disse que deixou uma mensagem. Se ele respondeu, se ele não respondeu, não era ainda mais você que eles iam discutir essa situação. Então, eu achei que foi pesado. Foi uma desconsideração com o Buda. Ele não tava esperando por esse tipo de coisa, tanto que ele teve esse comportamento que vocês estão vendo. Uma única coisa, assim, que a gente viu na expressão dele, que ele ficou meio mexido, foi quando ela começou a falar que ela tinha emagrecido tanto, que ela tinha ido pro hospital, que ela ficou doente, que ela tentou salvar o relacionamento deles. pareceu, mas nem isso foi suficiente pra que ele se manifestasse. E eu acho que com isso, as coisas ficam praticamente irremediáveis entre os dois.